Melancolia Não encontraram guarida Só ficou a mágoa sentida É melancolia Mas tudo passa na vida Só você não passou É a saudade esquecida Que de novo voltou Você já sabia Que não ia ficar Porque veio a vida Uma saudade esquecida Melancolia Melancolia Que me invade Que me alucina Melancolia E essa saudade Que me domina Na minha vida As ilusões Não encontraram guarida Só ficou a mágoa sentida É melancolia Você já sabia Que não ia ficar Que não ia ficar Porque veio a vida Uma saudade esquecida Melancolia E assim se derrubou Eu não fiz E assim se derrubou Ou não pra ter